Fala, galera! Espero que você esteja pronto pra se divertir um pouco e se desafiar ao mesmo tempo. Em nossa nova compilação, reunimos os vídeos mais engraçados que tornarão seu dia melhor. Tente não rir enquanto assiste. E já vamos começar! Fala, 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 fala! Fala, fala, fala! A regra fundamental é nunca adormecer primeiro em uma festa. Alguém pediu um entregador, então a pizza terá que esperar. Nesta cidade, as pessoas vão aos jogos só por causa desse cara. Não vai terminar da maneira que você imagina. Parabéns pra você, dessa cidade querida, muita felicidade, muita saudade querida. Muitos danos, dê vida. Apaga, apaga. Não, não é não. 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 Não sabemos se eles estão brigando ou se estão felizes por se encontrarem. Não, não é não. Não, não é não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O designer não conseguiu retratar o peixe como era a realidade. Ela teve sorte disso não ter acontecido em uma festa com muitas testemunhas. Ainda não conseguiu retratar o peixe. O que é o que é o que é o que é? Oye, Tiri. Ei, Google! Ei, Google! 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 Ei, Google! 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 Os trapaceiros às vezes se esquecem da existência do karma. Esse homem nunca fica entediado no trabalho, tudo graças a seus colegas. O passeio acabou sendo muito mais radical do que ele havia planejado. Quando ele diz que conhece um ótimo lugar para fazer um passeio. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Os rapazes ficaram com o sanduíche preso na máquina, mas bolaram um plano engenhoso para resgatá-lo Infelizmente, eles não conseguiram nem comer, nem beber Esse time não errou na escolha do goleiro Dá pra ver que a partida foi muito emocionante O que é isso? 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 O garoto está pronto para ir ao espaço A água decidiu mostrar para ela que ninguém pode controlar os elementos da natureza O que é isso? 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 E ainda é só um estagiário, mas já foi considerado funcionário do mês Lixo para um tesouro para outro Ele ainda precisa melhorar sua pontaria Agora entendo porque ele decidiu virar para o outro lado O que é isso? 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 Mas ap aração Lixo O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um pier é o pior lugar para andar de bicicleta. Depois de mais um drink, o rapaz descobriu um novo talento. Seu hálito ficará fresco durante toda a semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que o identificador facial desse gato quebrou. A Lisa quase voou para Marte de susto. Tchau, tchau. Acho que ele nunca mais entregará encomendas nesse endereço. O rapaz merece uma chuteira de ouro e seria ótimo tê-la neste momento. Esse é o novo Rock Balboa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eles ainda precisam comprá-lo. Mais apenas como decoração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seus reflexos nunca foram tão rápidos. Talvez brincadeiras como essa sejam o segredo do longo casamento deles, isso ou a paciência Dica pra carregar água se você não tiver uma garrafa com você. Dica pra carregar água se você não tiver uma garrafa com essa garrafa com essa garrafa com essa garrafa. Normalmente as coisas só desmoronam assim em desenhos animados. Esse cara sabe misturar coquetéis na boca. Música Música Acho que eles terão que cozinhar a moda antiga em uma fogueira. Música Não tem problema, ficou até mais épico. Música 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 Um jogo que só pode ser jogado se um de seus amigos tiver um avião. Música 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 Uma moto que não anda e sim se arrasta até o seu destino. Música 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 Não!